Uma emissora do Sistema Opinião. Superbancada, oferecimento do Frei de Todo Santo Dia. Muito bem, já estamos de volta na Superbancada. Youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Assim que termina o programa, a gente aposta que dá lá para o CSQHD e deixar o seu comentário e a pergunta para o Xomé, né Xomé? Você gosta dessas perguntas? Não, eu gosto. Gosta, ele adora. Roberto não gosta não, ele adora. Principalmente quando tem esse negócio de levar para trás, é que ele adora mesmo. Atenção, o Xomé, a pergunta do negócio do Peru, você sabe a dança do Peru? Sabe, sabe aí. Fala a mim, sabe a dança do Peru, Xomé? É mesmo? O que é isso que precisa ver essa aí? Quando ele faltar? Quando ele faltar? Hoje o esporte é o CSA, o Xomé. Galera, um abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Veja, Xomé, dança lá no Peru. Oi! Tchau, galera. Fica na paz. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.